Bom, no vídeo de hoje, mostrar para vocês aqui que a gente não, apesar das dificuldades que nós temos aqui no Brasil, não desistir do sonho. Mostrando aqui algumas fotos, uma sequência de fotos, você assiste até o final. Lá no final do vídeo eu vou mostrar como eu estou fazendo para poder cumprir esse sonho, certo? Forte abraço, segue no vídeo aí, segue na sequência e até a próxima. Mostrando aqui esse documento para vocês, como é que eu estou fazendo. Então não vamos parar, eu sei que está difícil, mas não vamos desistir não. O Brasil é difícil aqui, mas a gente continua, a gente vai para frente. Então deixa eu ver aqui, mostrar aqui. Então esse aqui é o nosso sonho, descer mais aqui a tela, mostrar aqui, olha, o que eu fiz. Bom, uns dois dias atrás eu comprei aqui, eu não recomendo isso porque isso eu já faço há algum tempo, então eu tenho formalidade, mas vocês podem fazer de qualquer forma, né? Você que quer comprar seu barco, quer comprar seu veneiro, quer comprar o seu sonho, você ajuda dentro da poupança, você faz, se quiser assistir alguns vídeos do meu, do canal aqui que eu ensino como investir no mercado financeiro, pode também assistir. Mas eu vou fazer da seguinte forma, eu deletei aqui, esse aqui é um pedaço do meu homebroker, onde a gente faz a contralada das ações, e eu resolvi investir em ações por quê? Com essa bagunça toda, eu já tenho familiaridade, sei trabalhar no assunto, então rende muito mais. Não adianta, como eu disse no meu primeiro vídeo, você ajunta, junta, junta o dinheiro, quando chega perto, o barco está maior. Então, por aqui, eu não tenho essa experiência de quando eu quero comprar uma coisa, eu consigo por causa disso aqui. Então, vamos trazer isso aqui para o nosso lado esportivo agora. Então, eu comprei essa ação aqui, chamada IVVB11 a 179,01. E só um pouquinho a coisa, depois a gente vai, conforme vai passando, a gente vai investindo mais. Só para mostrar para vocês como é possível o brasileiro conseguir os seus sonhos. Então, você compra aqui, não quero dizer que você vai comprar a ação, mas você pode fazer qualquer coisa, junta debaixo do colchão, junta debaixo, então não é isso. Isso aqui não é recomendação de compra. E aí, mostrando aqui, no dia de hoje, ela está 179,37. Então, quando eu comprei, 179,01. No mesmo dia, ela já tinha ganho aqui, 9 centavos. Ela me rendeu 9 centavos, ela valorizou 9 centavos. Para que ela sobe, desce. Essa aqui, ela acompanha um pouco do dólar, por isso que eu comprei ela, porque ela comprou um pouco do dólar. E dolarizando nessa época de crise é bom. Então, fica aí. E vamos prosseguir. No próximo vídeo, eu vou mostrar como é que está aqui essa poupança. E até chegar num determinado ponto que dá para comprar alguma coisa, eu vou comprar e vou mostrar o bar que eu comprei aqui. Isso aqui não é como é... É para mostrar que é possível o brasileiro comprar alguma coisa, né? Se ele tiver uma produção de educação financeira. Forte abraço, segue no canal. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar, dar sua opinião, se inscreve aí no canal. Forte abraço, segue no vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar, dar sua opinião, se inscreve aí no canal.